É isso aí gente, vamos lá, mais um Fala Teleráquios. Estamos em clima de segundo turno e aí vamos falar apenas de algumas coisas mais sobre esse segundo turno. Então temos dois candidatos, Bolsonaro e Lula, e aí temos várias facções, várias pessoas divididas, mas o que mais importa nisso tudo é que o que se ganha nisso tudo ou o que se perde é respeito, exatamente. Por quê? Porque geralmente as pessoas não estão aceitando que umas voltam no Bolsonaro, as outras não estão aceitando que os outros voltam no Lula e ficam brigando e criticando e falando o quê? O que a gente deveria se fazer neste caso, não só neste caso, como em vários, hoje em dia parece que as pessoas estão assim. Você tem que apoiar o que eu penso e acabou, mas eu não tenho que apoiar o que você pensa, nem respeitar, nem aceitar. Seria isso, na verdade seria o respeito que eu estou falando. Então nós temos que pensar nisso, que hoje em dia não há respeito. Se a gente fala que vai votar num, a gente é criticado e fala um monte, a gente vai falar que vai votar no outro, a gente é criticado e fala um monte de novo e de novo e de novo. Então está votando o quê? Respeito à humanidade, respeito ao outro. Vamos ouvir a opinião, ah, tá legal, vai votar legal, ah, você vai votar no outro, legal, tudo bem, pronto, acabou. Vamos concordar, cada um vai votar no que ele quer e não vamos discutir, não vamos julgar, não vamos impor ideias, não vamos impor essas coisas loucas que estão acontecendo por aí, né? E vamos simplesmente respeitar. Então o que está faltando hoje em dia no mundo todo, principalmente nessa parte que estamos vivendo mais um turno da política, né? Daquilo, da isso, é essa coisa de respeito. Respeitar o que eu penso, respeitar o que o outro pensa, respeitar o que o terceiro pensa e pronto. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua formação, cada um tem aquilo que vai dentro de si e que acha melhor. Legal, ótimo. Então não vamos impor o que nós queremos que o outro faça, não vamos querer que o outro faça aquilo, porque achamos que é o melhor e o que a opinião do outro não me vale de nada. Então é isso que está acontecendo muito por aí, principalmente nas redes sociais, na internet. Então está voltando respeito aos seres humanos. Vamos tentar fazer com que essas coisas não aconteçam mais e vamos aprender a respeitar a opinião de cada um. Cada um tem não só a opinião política, mas a opinião de todas as coisas, né? Religião, amor, sexo, diversidade, pluralidade, tudo mais. E temos que respeitar o que cada um acha. Lógico, quando as coisas são muito agressivas ou violentas, temos que demonstrar o caminho melhor ou não. Ou a própria sociedade demonstra isso, ou a própria lei vai acabando, vai demonstrando e vai nos guiando dessa forma. Mas o que mais importa é que nós possamos voltar a ter respeito um pelo outro e pelo ser humano, da que o está mais faltando. Então respeito nas eleições, respeito pela opinião do outro e vamos deixar o segundo turno correr na boa e seja o que tiver que ser e tudo bem. Um vai ter que ganhar, não é? Então cada um vote naquele que acha que é melhor, mas um vai ganhar e seja o que Deus quiser. É isso aí gente, fica conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais Fala Terraquios e mais respeito. É isso aí gente, até mais!